Bom, o Bravo do Japão tem nome, o nome dele é Ryusuke Hamaguchi, ele veio com duas pedradas aí nos principais festivais de cinema desse ano, um dele já tá encabeçado ali pra concorrer a uma vaguinha de melhor filme estrangeiro no Oscar 2022, mas esse também não deixa barato. Três histórias de desejo e afeto no Japão contemporâneo. Uma moça que sai sem saber com um ex da amiga, uma aluna que tenta seduzir o professor da faculdade e duas amigas que se reencontram na rua após anos sem se ver. Natan, eu tô muito feliz de gravar esse filme hoje, sabe? Eu fico empolgado quando eu gosto do filme, porque eu quero falar um monte de coisa. Então, assim, é aquele tipo de filme que te deixa refletindo sobre os diálogos, sobre as situações, e eu amo quando isso acontece. Se você nunca ouviu falar do Ryusuke Hamaguchi, fique de olho, esse cara já tá fazendo um filme desde 2007 e eu já começo com aquela famosa pergunta, Natan, você também teve essa mesma sensação que ia? Você também tá empolgado com esse filme? Tô empolgado até porque, não sei se o Eder lembra, mas a gente já fez crítica de um outro filme dele aqui no canal, que foi o Asako 1 e 2, que é um filme que eu particularmente não gosto, eu acho que é um filme super melodramático, super excessivo, e eu acho que esse aqui é completamente oposto, né? Ele vai pro simples ali, né? Pro mais hermético da coisa. Veste, foi um filme bastante extenso, como o Natan mesmo disse, é um filme bem melodramático. Parece que aqui a gente tem um outro diretor. Eu não posso dizer que ele evoluiu ou não, porque isso é uma questão muito subjetiva, mas claramente a gente vê que esse diretor, ele tá numa outra fase da carreira dele, da vida dele. Bom, como a gente já disse na sinopse, são três curtas, né? Três histórias que compõem esse longa, todos eles vão abordar ali esses desejos, essas vontades ali que são muitas vezes suprimidas pela sociedade japonesa, e enfim, a gente vai achar várias similaridades, e pra começar, eu acho muito interessante como todos eles começam ali em ambientes que a gente tem vários outros personagens pra além dos protagonistas. É uma sensação até estranha, porque a gente não consegue reconhecer quem que é o protagonista de fato no começo, né? A gente vê esses personagens ali meio que apagados nessa sociedade que reprime eles. Então a gente tá ali numa sessão de fotos, num jantar de amigos, ou mesmo ali numa sala de aula, e aí acho que o movimento que o filme faz é tentar acessar a intimidade, acessar esses desejos, justamente acompanhando alguns protagonistas que surgem ali no meio dessas massas. Personagens que muitas vezes dizem ao outro que admiram pelo fato deles se destacarem, fugirem um pouco dessas reprimendas. E a gente acaba vendo até como esse social influencia muito em como eles vão agir na própria intimidade, né? Eles acabam ainda que desejando, reproduzindo vários dos códigos que eles têm ali socialmente. Natéi, você falando sobre o começo das histórias, uma coisa que me chamou muito a atenção é porque elas são muito intrigantes, elas te instigam porque elas não são óbvias. Então você demora um certo tempo pra entender tudo aquilo que está acontecendo. As camadas dos personagens, elas vão surgindo aos poucos, né? Então você vai descobrindo cada vez mais a fundo por que aquela situação tá daquela maneira, um pouco mais das características emocionais daqueles personagens. Então você vê que ele vai inserindo e isso acaba criando um grau de estranheza na gente também porque você não sabe pra onde aquelas histórias vão, aonde aquilo vai acabar. E isso foi muito legal porque ao fim de cada história eu me sentia surpreendido. Porque eu de fato não sabia pra onde ele estava caminhando. Eu concordo com você e eu acho que isso acontece especialmente porque a gente tem uma coisa muito conflitante, né? Você tem, como eu estava dizendo, esses desejos que se chocam frontalmente com esses códigos que eles têm que respeitar. Então eu sinto que essa expectativa que você está dizendo, Éder, acho que parte até pelo fato da gente não saber se eles vão agir no final das contas pelo instinto ou por essas convenções sociais. E acho que isso acontece principalmente quando o filme vai lidar com o erotismo, né? E eu acho que é engraçado porque várias vezes você tem esses personagens que falam desses desejos e automaticamente já pedem desculpa por estarem externando isso. Todo o movimento que eles fazem parece demais, parece um risco. E aí automaticamente, por ser um risco, também acaba sendo mais tentador, acaba tendo um fator de sedução também um pouco maior. Em vários momentos eles têm abordagens bastante diretas. Então a personagem vai falar que voltou a amar o ex, um outro que lê um conto erótico pra uma outra pessoa. Só que mesmo assim parece que o tempo inteiro eles não passam pra página 2. Eles estão ali o tempo inteiro cozinhando, cozinhando, cozinhando. Então a sensação que eu tenho do filme é que ele está sempre dando um passo à frente, dá dois pra trás, dá mais três pra frente. E isso, como você disse, acaba desarmando a nossa expectativa. Você vê que boa parte desse desejo de pessoas falando sobre sexo vem muitas vezes das mulheres, né? De uma que fala sobre esse desejo sexual que ela tem em trair o marido, tem outra que fala sobre a vontade de transar com o cara na primeira vez e discute sobre isso. Então eu acho que isso são situações que me parecem que são tabus porque eu não vejo muito nos filmes japoneses e aqui ele traz isso de forma muito orgânica, de forma muito natural ali. E é óbvio que eu não estou dizendo aqui que esse foi o primeiro filme japonês que discutiu isso ou que trouxe isso à tona, né? Num filme, óbvio que não. Nos anos 60 mesmo, a gente tem um filme chamado Império dos Sentidos que a gente, enfim, tem sexo explícito. Mas ali eu sinto muito mais uma objetificação da mulher do que um protagonismo dela, né? Então você vê que aqui são mulheres que têm suas vidas, né? Suas profissões, têm seus lugares de poder na sociedade, mas discutem também sobre isso. Até porque eu acho que esses filmes dos anos 60 e 70, ainda que abordassem a temática do sexo, as mulheres acabavam sendo veículos ali de emancipação, de entendimento desses homens e mesmo quando se situavam só entre eles ali, né? A gente tem aquele filme Funeral das Rosas que tem personagens trans, mulheres ali como protagonistas. Acho que também tem muito mais o fator da libertação, até mesmo do confronto com essas normas, né? Que a gente está falando ali sociais, esse choque com a sociedade, mais tradicional e acho que aqui a proposta é completamente outra, né? Para ter uma conversa mais franca, né? Elas estão ali conversando por si só mais pelo próprio prazer, elas são agentes do próprio prazer do que de fato tentar aí se posicionar de uma forma social em confronto com o resto da sociedade. Obviamente não sei dizer também de que forma é isso inaugurar um cinema japonês, mas acho que o filme está muito mais em sintonia com esse cinema de pequenos relacionamentos, pequenos atos que a gente vê muito encampado hoje pelo Hong San Su, ainda que eu acho que aqui o Hamaguchi dê muito mais liberdade, dê muito mais autonomia para essas personagens femininas existirem à parte, né? Desse mundo masculino. Aliás, citando Hong San Su, acho que é interessante a gente falar da parte estética aqui. Eu acho que a direção acaba articulando muito da dinâmica que a gente vê colocada ali nos diálogos dentre os personagens, né? A gente tem esses planos estáticos, poucos cortes, né? E esses personagens vão transitando ali pelo espaço, às vezes uma casa, às vezes um carro. Então, essa mise-en-scène, né? Esse balé desses personagens ali pelos espaços vão mostrando muito conforme eles vão ficando mais ou menos confortáveis, vão se aproximando ou às vezes eles vão para um canto oposto ali da tela e ficam meio que separados visualmente. Quanto mais confortáveis eles vão ficando, mais planos fechados ali com os dois personagens próximos um do outro a gente vai vendo. Até que a gente tem, em certos pontos, cenas em que a gente está no ponto de vista de um personagem com o outro olhando diretamente para a câmera como se a gente estivesse olhando ali uma conexão ainda mais forte. A gente tem até, estava falando do Hong Sansou, né? Para dar o gancho todo aqui. Situações que a gente vê aqueles zooms super rápidos que a gente acaba associando no cinema contemporâneo muito fortemente ao Sansou e que muitas vezes eu já critiquei porque eu achava que era usado de forma meio desmedida. Acho que aqui é muito assertivo as situações que a gente tem ali um personagem mais inseguro, ele vai lá e fecha com tudo para mostrar ele ainda cada vez mais claustrofóbico ou pelo contrário quando eles estão numa cena de muito afeto e você vê que a gente quer entrar nesse afeto junto. Então acho muito bonito que nessa sociedade que é super limitante o desejo, né? Antes do toque que a gente vê de algumas personagens aparece pelo visual e aí essa direção contribui muito para isso. Nesse caso o Nathan acabou de citar o Hong Sansou era uma coisa que eu ia dizer e a gente não tinha discutido sobre isso, né? Para vocês verem aí até como nossas percepções aí em alguns momentos acabam ficando bastante casadas, né? E eu concordo com tudo que você disse de fato me chamou muito a atenção a primeira história ali quando as duas personagens estão dentro de um carro conversando assim por um longuíssimo tempo e eu automaticamente pensei no Hong Sansou. Você vê que é aquele tipo de filme que exige muito do diálogo que exige muito ali da interação entre os dois atores ali, atrizes então é um filme que às vezes não dá para a gente saber exatamente se eles estão seguindo um roteiro à risca ou se de fato eles também estão improvisando, né? Porque parece que há ali uma conexão muito forte entre eles e o Zoom também me chamou a atenção mas ele usa bem menos e eu acabei tendo essa mesma percepção que você teve sobre quando ele usa e nos momentos que ele usa. Bom, a gente já falou várias vezes aqui de Sansou já falou até mesmo das referências dele também vocês podem ver nos vídeos que a gente já fez dele aqui no canal e provavelmente vamos continuar fazendo mas eu acho que ainda falando de Sansou a gente tem nesse filme aqui o Hamaguchi também traz muito essa coisa dos encontros por acaso que acabam desencadeando coisas maiores inclusive está no próprio título original do filme a tradução literal a roda da sorte e da fantasia a gente pode ler essa sorte como acaso e eu acho que essas duas ideias o acaso e a fantasia sintetizam muito bem as relações que a gente tem ali no filme porque a gente parte dessas situações que são extremamente banais só que a gente começa a criar uma coisa muito maior um caso de romance que a gente teve ali no passado um lance de flerte ou mesmo revisitando vários traumas ali no passado então em cada um desses três curtas que faz a gente pensar que talvez o quanto do peso que a gente coloca ali nesses acasos não é uma situação que a gente criou para a gente mesmo é uma fantasia como diz aí o título então aí para cada um dos curtas eu acho que obviamente se você não assistiu você pode pular para o tempo indicado aqui que vão ter spoilers a gente tem nesse primeiro que a personagem descobre ali que a amiga está ficando com o ex e podia ser só uma coisa que ela ia achar engraçada sentir até um ciúme eventual mas não ela vai criar um caso em cima disso tem a coisa do stalker e tudo mais e você sente que na verdade ela começa a fantasiar um romance com o ex que certamente já acabou e que só foi despertado por essa situação na segunda situação você tem todo o jogo ali em torno da porta que está ou não fechada quem tem o controle ali na sala é quem determina como é que a porta vai ficar então esse jogo de poder e flerte desse professor e dessa aluna é uma coisa que se a gente fosse ver por fora se a gente estivesse na situação seria super banal mas existe toda uma fantasia por trás dessa coisa da porta e por fim nesse último curto a gente vê que tem essas duas personagens que descobrem que não se conheciam que poderiam simplesmente seguir com a vida delas mas não elas preferem criar uma fantasia porque provavelmente a vida das duas ali está super infeliz então o que elas vão fazer performar uma pessoa que a outra imaginava que ela era num primeiro momento então assim os três curtas eles estão lidando ali com essa questão da fantasia e especialmente esse terceiro com esse jogo metalinguístico ali deixa isso ainda mais explícito porque querendo ou não a gente está o tempo inteiro ressignificando as relações que a gente tem performando quem a gente gostaria de ser ali para o outro interpretando ali os códigos que essa outra pessoa dá para a gente então usando esses verbos a gente está ali performando a gente está interpretando a gente está fantasiando tudo parte desse jogo ali de dar um sentido a tudo isso ele pode não ser o que de fato era porque se a gente for parar para ver quantas vezes a gente criou uma ideia de uma pessoa desejou alguma coisa dela e aí a gente vai ver que a pessoa de fato ela não pensou nada disso então acho que assim se relacionar em linhas gerais é fantasiar o tempo inteiro é refazer essas fantasias de acordo com novas informações novos acasos que vão surgindo ali nesse meio tempo e eventualmente a gente consegue se conectar com essas fantasias dos outros mesmo ali que por breves instantes eu acho que são esses momentos que o filme tenta privilegiar nesses três curtas e você falando de fantasia essas histórias por mais que elas pareçam ser de personagens muito comuns de personagens do dia a dia de situações corriqueiras elas vão desse ponto pra um ponto extremamente quase que surreal ali me lembrou muito por exemplo os livros do Haruki Murakami que às vezes são personagens muito do cotidiano e ao longo do livro ele vai inserindo pontos surreais que levam a história pra um outro lugar e na última história que inclusive já dizendo aqui foi a que me chamou mais atenção foi a que eu gostei mais a gente tem duas mulheres que até então acham que são amigas e a gente descobre que elas não são amigas elas são estranhas a gente já coloca aí um ponto aí pra gente ter atenção a gente descobre que uma dessas mulheres é lésbica e ela pensou que ela tinha reencontrado o grande amor da vida dela a gente coloca mais um ponto logo em seguida nessa progressão essas duas mulheres começam a encenar e começam a contar coisas uma da vida das outras que elas jamais haviam contado pra ninguém e a gente sobe mais um tom ali no final da história que essa mulher que até então tava encenando pra tentar ali trazer um certo afago pra aquela mulher que havia perdido o grande amor da vida dela ela acaba dizendo que a vida dela não faz muito sentido que ela não consegue mais sentir emoção e ela vê naquele momento de suspensão um ponto de alívio e um ponto de felicidade algo surreal entre aspas que acontece ali na vida dela e eu acho isso muito bonito porque ele consegue fazer essa progressão você começa de algo muito cotidiano e termina em algo que pra mim é uma situação muito surreal e muito bonita e cheia de significado essa última história inclusive me lembrou o filme Copia Fiel do Abbas que era o Stame que é com a Juliette Binoche que é um casal que eles começam a encenar uma relação e ela vai crescendo vai crescendo discutem a relação é um filme incrível eu recomendo a todos até já estou dando 20 recomenda antes eu acho que é interessante a gente ter esse terceiro curto ali colocado no final porque isso ressignifica até a própria encenação desses primeiros curtas a gente começa a pensar será que o professor e a aluna tinham uma relação tão próxima ali como eles aparentavam será que aquelas amigas ali no começo tem essa relação tão próxima ou foi uma construção que a gente também acabou não vendo como a gente vê de forma mais explícita ali no terceiro mas eu acho que esse jogo metalinguístico acaba colocando tudo isso em xeque e aí já partindo pro final acho que todos esses curtas eles estão bem alinhados eles não tem ali um vilão eles não tem ali um mocinho eles não tem um que controla um que é controlado alguém que é egóico alguém que é inseguro acho que de certa forma todos esses personagens ali no filme vão passando por cada uma dessas facetas como eu disse acho que fantasiar é também ressignificar essas posições que você tem ali no meio e em exemplos mais diretos você vê essa personagem ali no primeiro curta que foi ali muito mal com esse homem trair ou foi stalker como eu disse acaba num senso de racionalidade deixando que isso tudo passe ainda que tem um momento ali de fantasia que ela imagina um outro final pra aquela situação você vê que no segundo curta pelo contrário aquela personagem que foi insegura manipulada o tempo inteiro ela vai ter ali uma pequena vingança e nesse terceiro essas pessoas que estavam super atormentadas acabam encontrando talvez na tormenta do outro uma certa pacificação então acho que em todos esses curtas você tem esses personagens que partem ali de situações diferentes mas acabam ali lidando com os mesmos códigos né então gente em suma assistam esse filme que ele é maravilhoso contem pra gente o que vocês acharam e agora veio aquele ponto especial do vídeo que é o vim te recomendar eu hoje seguindo o padrão do vídeo eu não tenho uma dica mas eu estou ansioso para ouvir a dica do nosso queridíssimo aqui na TAM que sempre tem algo muito bom pra trazer pra gente pois bem estamos falando aqui de cinema japonês cinema oriental eu queria deixar aqui a recomendação de um canal de cinema no YouTube que hoje em dia já tá bem grandinho mas eu acho que é bem bacana porque enfim tá nessa leva aí de canais de vídeo ensaio que tem essa coisa mais analítica que não aparece a cara do sujeito ali mas que tem uma proposta bastante nichada que é falar de cinema oriental não só filmes ali que tratam da cultura oriental nos Estados Unidos mas principalmente ali de filmes na Índia na China no Japão na Coreia então tem bastante coisa ali pra explorar e a gente que tá aqui no ocidente muitas vezes não tem contato que é o Accented Cinema ele tem análises de filmes populares de lá de filmes um pouco mais alternativos eu acho que é uma boa recomendação aí pra você conhecer um pouquinho do cinema do outro lado do mundo tá certo? Então lembrando gente não se esqueçam de se inscrever no canal comenta aí o que vocês acharam recomenda esse vídeo pra outras pessoas curte o vídeo ajuda aí o youtuber aí emergente tá bom? Muito obrigado se vocês chegarem até aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo até a próxima valeu um beijo tchau 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 tchau